Olha gente, foi encerrado em definitivo o processo que o ator Murilo Rosa ingressou na justiça contra o Google após fotos íntimas dele aí serem vazadas na internet em 2013. Somente agora, em 2021, esse processo teve o trânsito em julgado. O Google estava recorrendo dessa sentença ao longo de todos esses anos e todos os recursos foram negados. E a título de danos morais, o cantor recebeu agora 130 mil reais. Essas fotos íntimas do ator, gente, foram vazadas, como eu falei, em março de 2013. E naquele ano, Murilo Rosa, ele teve o seu computador invadido por uma pessoa desconhecida que, inclusive, chegou a fazer contato com ele pedindo dinheiro para não promover o vazamento dessas imagens. As fotos, gente, faziam parte de uma videochamada feita pelo Skype entre o Murilo Rosa e a esposa naquele ano e que ele havia guardado em seu computador aí que acabou sendo hackeado. O caso também foi investigado na época pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como tentativa de extorsão. Em 2014, gente, a quarta vara civil do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro havia condenado o Google a indenizar o ator em 50 mil reais por não ter excluído aí o tema das buscas após diversas notificações extrajudiciais terem sido enviadas aí à empresa pelo advogado do ator, o Ricardo Bratman. Além de condenar o Google, a justiça naquela época, em primeira instância, também havia determinado que todas as páginas, todos os sites que reproduzissem as fotos do ator seriam excluídas aí sob pena diária de 10 mil reais. Um ano antes, a gente lembra que o Murilo Rosa já havia obtido pela justiça uma liminar que determinava a exclusão aí de todas as fotos em resultados de busca aí dos principais buscadores da internet. O valor recebido, a título de danos morais, gente, pelo ator depois desses oito anos ultrapassou o dobro determinado pelaquela sentença em primeira instância em 2014. O motivo foi justamente essa série de recursos que foram impetrados aí pelo buscador e todos negados aí pelas instâncias superiores. Eu entrei em contato aí com o advogado do Murilo logo que eu soube aí que ele recebeu 130 mil reais e que o processo agora acabou há pouquíssimo tempo, né? Ele me confirmou esse valor e disse que essa soma chega a isso tudo por causa dos juros, das correções monetárias, do pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios. Mas o fato é que tanto o Ricardo quanto o Murilo me passaram que ficaram muito satisfeitos com o resultado aí dessa sentença, mesmo que tenha demorado tanto. Como eu falei, em 2014, gente, teve a sentença dando 50 mil reais a títulos de danos morais aí pro Murilo Rosa. Mas ele até pode hoje agradecer que os buscadores recorreram tanto da sentença, isso prolongou tanto o processo que agora em 2021 tem o trânsito em julgado. Isso é uma expressão que no direito a gente usa pra falar quando o processo é de fato encerrado, onde se esgota absolutamente tudo e agora ele sai com 130 mil reais a título de danos morais aí por essas fotos vazadas. É bastante dinheiro, né, gente? O que vocês acham? Eu tava pensando aqui, o meu computador que é bom, ninguém vaza, ninguém entra, ninguém hackeia. Pô, 130 mil reais, já pensou? É isso, gente. Se vocês querem aqui continuar recebendo conteúdo bacana do meu canal, ajudar o meu trabalho, faz a inscrição, ativa o sininho pra ser avisado nos próximos vídeos e vida boa e leve aí pra todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.